Fala aí, Alfredão, fala Jéssica, beleza? Vamos embora pra mais um momento aqui a gente desenvolver essa genética, vamos sim? Antes disso, já se inscreve no canal, dá aquele like, dá essa força, dá essa moral pra gente, pra gente desenvolver. Tá com dúvida? Deixa nos comentários que sempre estou respondendo a galera aí, beleza? Tamo junto, vamos começar. Hoje... Opa, roda essa vinheta, garoto! Simbora, Alfredão, simbora, Jéssica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre polialelia. E você sabe que poli quer dizer o quê? Vários ou muitos. Beleza, mesma coisa, né? Então, vai se ajustar. Eita, subiu, desbeleceu demais. Pera aí, calma aí, ao vivo é assim mesmo. Olha pra cá. Então, a gente vai falar aqui sobre polialelia. E poli quer dizer o quê? Vários ou muitos. Fenótipos. Perfeito. Mesma coisa. Nesse caso, a gente vai falar sobre características ou fenótipos que possuem no seu genótipo mais de dois alelos. Até então, a gente estava falando sobre características que tinham lá dois alelos. Azão, azinho, bezão, bezinho e assim vai. Agora a gente vai falar de características que têm mais de dois alelos, beleza? Existem duas aí muito comuns em ser trabalhadas. Uma que é o tipo sanguíneo, que eu não vou abordar muito ele hoje. A gente vai só comentar, mas eu vou focar na outra, que são os coelhos, né? A pelagem em coelhos. Importantíssimo pra gente. No caso do tipo sanguíneo, você deve lembrar que os alelos são isão A, isão B e o izinho. Lembra disso? Então, importante lembrar desses aí. São três alelos, então polialelia, beleza? Mas a gente vai falar da pelagem em coelhos. Então, ó, exemplo de hoje, ampliar pra gente aqui, é a pelagem em coelhos. Bilbil, quais são os alelos encontrados nesse sistema? Os alelos são basicamente quatro, ó, Czão, 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 Czão e o Czinho. E aqui existe uma relação de dominância entre eles. O alelo Czão domina o Czão, 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 Czão e Czão. Essa é a relação de dominância que existe entre essa galera aí. Ah, Bilbil, então, peraí, eu tenho que saber disso? Tem que saber. Isso aqui é uma relação de dominância que você tem que saber, beleza? Ó, mas cada um deles vai representar um fenótipo. O Czão, esse cara, só mudar aqui rapidinho. Esse carinha aqui representa assim, ó. O Czão representa o fenótipo selvagem, uau! Ou também conhecido como aguti ou aguti, beleza? O Czão H representa o quê? Muito bem, o xinxila. O xinxila, Bilbil, que a gente pega um pet shop, isso! E esse carinha aqui é o tal do Himalaio. E esse último, o albino. Beleza? Então, esses seriam aí os alelos que a gente vai ter da representação. Show! Só que você deve lembrar que isso aqui vai ser representado, ou vai representar os fenótipos e os genótipos. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho quais as possibilidades ou quais as combinações que a gente pode ter aqui para cada um desses. Lembrando que a gente vai combinar eles dois a dois, né? Para gerar os respectivos fenótipos. Vamos ver quais são? Então, quando a gente fala nessa tabelazinha aqui, ó. A gente vai ter aqui, ó, os fenótipos e os genótipos. Os fenótipos são selvagem, eles são o xinxila, o himalaio e o albino. Foi ou não? E quais são os genótipos possíveis? Como o Czão, aqui, ó, domina todos eles, a relação de dominância entre eles aqui, então a gente vai ter selvagem Czão-Czão, vai ter o Czão-Czão-CH, vai ter o Czão-Czão-H e vai ter o Czão-Czinho. Beleza isso? Aqui, ó, xinxila vai ser Czão-Czão-Czão-Ch, Czão-Czão-CH, para o homozigoto. Aqui a gente vai ter o Czão-Czão-Czão-H e também o Czão-Czão-Czinho. No himalaio só Czão-H, Czão-H ou Czão-H, Czinho e o albino, Czinho-Czinho. Pessoas, cuidado com uma coisa aqui Antes quando a gente falava assim Ah, cor do olho Ah, o cara tem olhos castanhos, beleza Aí você já, azão, azão ou azão, azinho Beleza, pra primeira lei de emenda, aquela coisa toda Quando eu falava que o cara era heterosgoto Pra cor do olho, você já sabia logo Azão, azinho Aqui a gente não consegue fazer isso Por quê? Porque eu tenho possibilidades de heterosgóticos diferentes Então, por exemplo Eu posso ter um indivíduo aqui Selvagem, heterosgoto Para chinchila Eu posso ter o cara selvagem Heterosgoto para himalaio Eu posso ter o carinha aqui Selvagem, heterosgoto pra alguém Só você agora, esse cara é o quê? Chinchila, heterosgoto para Muito bem E esse aqui Chinchila, heterosgoto para Adoro ouvir tua voz Bilbil, você é louco? Você tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo, participa aí Aqui E esse cara aqui Himalaio, heterosgoto para albino No caso, o Himalaio, heterosgoto para albino Só tem ele mesmo Então, eu posso dizer que é Himalaio, heterosgoto Beleza? Pessoas Como é que isso cairia numa questão? Imagina, por exemplo Que ele dá numa questão assim Ah, um indivíduo Selvagem, heterosgoto para, sei lá, albino Cruzou com a fêmea Chinchila Heterosgótica para, sei lá, Himalaio Foi? Tá aí Se esse cara é selvagem, heterosgoto para albino A gente já sabe que ele é o quê? Czão, Czinho E esse aqui vai ser o quê? Czão, CH Czão, H E aí é só brincar de cruzar, né? Ó Isso aqui vai dar o quê? Czão, Czão, CH Isso aqui vai dar o quê? Czão, CH Czão, CH, Czinho Czão, H, Czinho Então, a gente vai ter aqui a possibilidade de 50% Selvagem 25% Chinchila E 25% Himalaio Fácil ou difícil? Alguns outras questões ele pode dizer assim Ah, sei lá, vou inventar aqui um agora É, sei lá Um coelho selvagem Cruzou com uma fêmea Chinchila Beleza? Desse cruzamento Nasceram, olha lá Coelhos selvagem Nasceram coelhos Chinchila E nasceram coelhos Albinos Qual o genótipo dessa galera aí? De todos eles, o que puder Vamos pensar assim, o que puder O que é que dá pra gente definir aí? Vamos começar assim Se esse cara é selvagem Ele é Czão Alguma coisa Se esse é chinchila Ela é Czão CH Alguma coisa Tudo bem? E aí a gente já vem pra cá Pros filhotes Se o filhote é selvagem Ele é Czão Alguma coisa Se ele tem um chinchila Ele é Czão Se ele tem um albino Sezinho Sezinho Pronto Acho que já clareou Bastante a sua mente aí Como é que esse casal Teve um filhote albino Sezinho Sezinho É porque um Sezinho Veio de quem? Da mãe E o outro veio de quem? Do pai Perfeito Então eu já sei Que esses dois aqui São isso aqui Beleza? Bilbil O albino já tá definido Certo? Isso aqui tá certo Isso aqui tá certo Esse chinchila aqui Dá pra definir? Dá Com certeza Isso aqui veio de quem? Da mãe E o pai Só poderia mandar o que? Ou Czão Ou Czinho Mas se ele manda Czão Esse menino aqui Não seria chinchila Seria selvagem Então o pai deve ter mandado o que? O Czinho Perfeito? E esse selvagem Dá pra gente definir? Não Por quê? A mãe pode ter mandado isso aqui Ou isso aqui E ele continuaria sendo selvagem Beleza? Então são tipos de questões aí Que a gente poderia ter Em relação A essa questão aí De alelos múltiplos Beleza meu povo? Tranquilo Espero ter ajudado vocês Se você chegou até aqui Não deixa de dar esse like Deixa teu comentário Tira tua dúvida também Caso tenha Beleza? E até a próxima aula Tamo junto Valeu!